Essa é a Guerra de Combustivo em Manzacom. Orra, filho dele! Estamos na bomba do Manzacom. Olha a confusão, o povo tem que ver isso. Os homens na TV acabaram de enxergar. Não tem como. Não tem como. Carência, carência. Carência de combustível. O secretário Drogbao o que é que tenta dizer sobre o povo do Manzacom? Esse é o primeiro conto. Homem na bomba do outro. Hoje temos muito medo. Podemos ficar feliz. Carência de combustível nos há. Vem na nossa situação do povo. O controle é nosso, mas vamos sair para a sua folha. Vem na nossa situação. Isso não pode. Vai, calha. Olha o povo, professor. O centro só, bispo, 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 bispo. Vamos sair para a suafасina do Roberto Bolsonaro. O tempero foi des anterior. Muitos capos, bispo. Mas no transo foi quero. Vamos sair para você, bispo. Vamos falar outra, bota o olho. Vamos lá. De trás. Coleira. Pastor. Diversity. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL